Você já se perguntou o que acontece dentro do teu corpo quando você toma aquela xícara de café de manhã? Hoje, nesse vídeo, você vai entender tudo sobre o café. Será que o café aumenta a pressão? Será que realmente ele dá energia e disposição e como que ele faz isso? Será que o café faz bem ou será que o café faz mal? Será que tomar café todos os dias faz mal? Será que café em cápsula faz bem? E ainda, será que o café em pó, o expresso, o solúvel, qual que é o melhor para a nossa saúde? Será que todos têm os mesmos benefícios para a saúde? E qual a diferença nutricional entre eles? Então, hoje eu te convido a pegar a tua xícara de café e me acompanhar, porque você vai entender como essa bebida, que é uma das bebidas mais usadas em todo o mundo, ela afeta o nosso coração, o nosso cérebro, o nosso estômago e o nosso corpo em geral. Então, te convido a ficar comigo até o final do vídeo, porque hoje você vai entender todos esses mitos e vai saber as verdades sobre o café baseado em evidências científicas. Se você gosta de café ou se está apenas curioso dos efeitos para a saúde, esse vídeo eu fiz especialmente para ti. Mas antes de continuar, se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, porque todo dia eu trago publicações aqui no canal, na aba Comunidade, para que nós tenhamos uma saúde fantástica, indo mais à natureza e menos à farmácia. E bora lá descobrir hoje comigo a verdade baseada em ciências sobre o café. A gente vai começar com o nosso coração. É muito discutido, café afeta mesmo o sistema cardiovascular, é bom para o coração, não é? Depois que a gente consome o café, ele chega rapidamente no nosso intestino, onde ele é imediatamente absorvido. E aí, a partir daí, ele vai viajar pela nossa corrente sanguínea e vai chegar lá no fígado, onde sofre a metabolização. Então, no coração, ocorrem mudanças significativas. Então, o café vai aumentar a força das contrações cardíacas, vai estimular os vasos sanguíneos a se contraírem e pode, sim, elevar um pouco a pressão arterial. Isso pode levar muitas pessoas a se perguntarem se o café realmente é seguro para o coração. Então, eu vou compartilhar alguns estudos recentes que eu encontrei e esses estudos sugerem que, na maioria dos casos, o café é seguro, sim, para a saúde cardiovascular e vai ter até benefícios para manter a saúde cardíaca. Vários estudos científicos muito abrangentes, conduzidos por especialistas renomados em cardiologia, mostraram que o café, ele não aumenta significativamente o risco de doenças cardiovasculares. E, na verdade, eu encontrei que, em muitos casos, o consumo moderado do café, ele até tem sido associado a uma redução no risco de certas doenças cardíacas. Eu vou deixar o link das pesquisas científicas aqui embaixo na descrição do vídeo, se depois você quiser dar uma lida nessas pesquisas. Ele tem vários benefícios notáveis para a saúde cardíaca. Entre eles, diminui o risco de AVC. Pesquisas que eu encontrei indicam que o consumo regular de café, ele está relacionado ao menor risco de acidente vascular cerebral, o AVC. Porque os antioxidantes que estão presentes no café, eles vão desempenhar um papel na proteção das células cardíacas. Então, ele vai reduzir também o risco de insuficiência cardíaca. Várias publicações científicas sugerem que o café ajuda a diminuir o risco de insuficiência cardíaca. Porque a cafeína, ela vai estimular o sistema nervoso e o funcionamento do nosso coração. A gente vai ter menos risco de doença arterial coronariana. Embora a cafeína, ela possa aumentar temporariamente um pouco a pressão, o consumo regular do café não está associado a um aumento significativo da doença arterial coronariana. Respondendo a pergunta que não quer calar, mas será que ele aumenta mesmo a pressão? É verdade isso? Bom, é uma pergunta muito comum e muito importante, porque hoje a gente se preocupa muito com a saúde e com o impacto do consumo do café na saúde cardiovascular. Vários estudos publicados sobre o efeito do café na pressão arterial, eles têm produzido resultados muito variados que eu encontrei ao longo dos anos. E a maioria das pesquisas sugere que o café, ele vai causar um aumento temporário na pressão arterial, logo após que a gente consumir ele. Então, esse aumento geralmente ocorre, porque a cafeína, que é o estimulante que tem no café, vai estimular o nosso sistema nervoso e vai levar a um estreitamento dos vasos sanguíneos. Então, resultando em um aumento da pressão arterial. Mas é fundamental entender que esse aumento da pressão arterial, ele costuma ser leve e ocorre imediatamente depois do consumo e é de muito curta duração. E vários estudos científicos, eles mostram que quem toma café regularmente, tende a desenvolver uma certa tolerância à cafeína. Então, isso significa que o impacto na pressão arterial vai diminuir ao longo do tempo. Então, para a maioria das pessoas saudáveis, o consumo moderado do café, ele não é prejudicial para a saúde cardiovascular. Mas com a quantidade, então, desse café que eu posso tomar por dia, os estudos indicam de 3 a 5 xícaras por dia. Mas a dose é muito individual, varia de pessoa a pessoa. Vou te dar um exemplo. Existem pessoas que elas são mais sensíveis à cafeína. E, por exemplo, que já tem histórico de pressão arterial elevada, ou problemas sérios cardíacos, podem ter, então, um pouco do aumento da pressão arterial logo após o consumo do café. Então, resumindo para a maioria das pessoas, o café com moderação, ele é considerado muito seguro e vai ter benefícios para a saúde cardíaca. Mas se você toma café e nota que a sua pressão sobe demais, diminua o consumo do café ou mesmo tome o café sem cafeína. É tudo uma questão individual e você tem que observar o teu corpo. Mas ele fornece, sim, benefícios para a nossa saúde cardíaca. E pode levar, sim, à pressão arterial logo após o consumo. E o consumo elevado de café vai levar a nervosismo, vai levar a insônia. Então, como eu falei antes, a dose ideal é de 3 a, no máximo, 5 xícaras por dia. Então, se você é um amante do café, não se preocupa com 1 ou 2 xícaras, desde que seja consumido adequadamente e não exceda essa quantidade. Agora eu quero te falar sobre o benefício do café para o cérebro. Ele é um potenciador cerebral que mantém a gente alerta, melhorando realmente o nosso estado de ânimo, deixando a gente mais ativo. Mas eu quero que você tenha em mente que o café, ele também pode criar uma certa dependência. E se você toma muito café, parar de beber café rapidamente, você vai ter dores de cabeça e sintomas. Então, se você está pensando em reduzir o consumo de café, eu te indico fazer isso gradualmente ao longo dos dias. E o café, ele também tem sido associado ao menor risco de doenças neurodegenerativas, como o Parkinson. Eu encontrei vários estudos sugerindo que o consumo diário de café pode ter benefícios incríveis na proteção do nosso cérebro. O café, ele é muito conhecido por nos deixar alerta, por aliviar aquela sensação de cansaço, aumentar a nossa sensação de alerta, a gente fica mais disposto. Isso é devido realmente à cafeína. E agora eu vou te explicar como a cafeína age para combater esse cansaço. O que a gente de manhã levanta cansado e quer tomar um cafezinho? Vou te mostrar como que ele age no cérebro. Ele bloqueia adenosina. A cafeína, ela é um bloqueador dos receptores de adenosina no nosso cérebro. E a adenosina é uma substância química que ela vai se acumulando ao longo do dia. Então, vai nos tornando mais sonolentos, vai dando aquela sensação de cansaço, aquela sensação que a gente está disperso. Então, a cafeína impede que essa adenosina se ligue nos receptores no cérebro, reduzindo a sensação de sonolência. E a cafeína ainda, ela estimula o sistema nervoso central, aumentando a produção de neurotransmissores, como a dopamina e a noradrenalina. Esses neurotransmissores, eles estão associados a sentimentos como alerta, eles dão mais foco, dão mais energia para o nosso corpo. Então, elas vão estimular, a cafeína estimula a liberação de mais desses neurotransmissores no cérebro. A cafeína, ela também é conhecida por aumentar o nosso metabolismo, o que vai levar a uma maior produção de energia e, consequentemente, vai aumentar a nossa sensação de disposição e de alerta. Por isso que dá aquela energia, aqueles picos de energia, aquela vontade de levantar. A cafeína ainda vai melhorar o nosso desempenho cognitivo. Então, além dela combater o cansaço físico, a cafeína também demonstrou em vários estudos que aumenta o nosso desempenho cognitivo. Então, ela vai aumentar a concentração, a atenção e até a capacidade de tomar decisões. Então, tá cansado para levantar, estudar, fazer aquele relatório, aquele trabalho? Toma uma xícara de café, que realmente ela vai te ajudar. A cafeína ainda, ela pode induzir a liberação de hormônios do estresse. Como o cortisol. Então, ela vai aumentar a nossa vigília e vai aumentar a nossa sensação de energia. Então, realmente, através desses mecanismos que a cafeína age, realmente dando energia para o nosso corpo. E esse efeito, ele varia de pessoa para a pessoa. Algumas pessoas, elas são mais sensíveis à cafeína. Então, elas vão, com uma xícara, elas já vão ter um efeito acentuado na sensação de alerta, na disposição. Enquanto outras pessoas, que de repente você é assim como eu, que é viciada em café, já uma xícara de café não faz mais aquele efeito para despertar. Já precisa de duas, três xícaras de café. Já me conta aqui embaixo nos comentários. Você também é um amante de café, adora café. Qual o tipo de café que você prefere? Você gosta do café solúvel? Gosta do café passado? Gosta do café passado da cafeteira? Ou você é que nem eu, que não conseguiu se adaptar com o café passado na cafeteira? Parece que tem aqui um gosto, assim. Eu só consigo tomar café passado na hora, ali na xícara. Porque, para mim, sempre tem um gostinho. Já compartilha aqui nos comentários a tua experiência comigo. E aproveitando, já me conta. Você é daqui de Itajaí? É aqui de Santa Catarina? É meu vizinho? Mora na mesma cidade que eu? Ou de qual parte do mundo você me assiste? Escreve aqui nos comentários, que depois eu vou te dar um olá. Eu adoro ler os comentários. Eu procuro responder a todos os comentários dos vídeos. E aproveitando a parada, já te convido para se inscrever no canal. Deixar o teu like, que é muito importante. Para que a plataforma do YouTube continue entregando os vídeos. E assim eu possa continuar fazendo esse trabalho. Trazendo informação baseada em publicações científicas. Que é o objetivo aqui do canal. Para você ir mais à natureza e menos à farmácia. Então, como eu estava falando. Tem pessoas que precisam de muito mais café de cafeína. Para ter os mesmos efeitos que outras. E eu quero lembrar que o consumo excessivo de café. Ele vai levar a efeitos indesejáveis. Vai te dar insônia, nervosismo, tremor, até palpitação. Então, ter um equilíbrio no consumo de café. É fundamental. É recomendado, como eu falei, de 3 a no máximo 5 xícaras de café. E o consumo do café tarde da noite. Ele vai interferir sim no teu sono. Ele não vai te dar. Não vai deixar que você tenha um sono reparador. Então, em resumo. O café tira sim o cansaço. Principalmente pela ação da cafeína. No bloqueio da adenosina. E por ela estimular o nosso sistema nervoso central. Então, dando a sensação de alerta. Aumentando a nossa disposição. Agora, outra pergunta que me fazem muito. Mas e o estômago? O café e o estômago? O café também vai impactar no sistema gastrointestinal. Muitas pessoas relatam que o café aumentou a acidez estomacal. Então, causando refluxo, azia, aquela sensação de gastrite no estômago. E isso ocorre porque o café, ele pode sim prejudicar as paredes do estômago. E ele vai enfraquecer o músculo do esôfago. Então, se você tem problemas gastrointestinais. Se tem azia. Se tem refluxo. Cuida com o consumo do café. Porque ele pode piorar a tua situação. Agora, outra pergunta. Que eu falei no início do vídeo. Será que a cápsula de café faz bem ou faz mal? Será que tem os mesmos nutrientes que o café? Bom, o impacto do café em cápsula na saúde. Não é muito diferente do café tradicional. Então, tem café ali sim. Então, os benefícios à saúde associados ao café. Como os antioxidantes. E redução do risco de doenças. Geralmente, estão tanto na cápsula quanto no pó de café. A não ser quando for aquela cápsula que é cheia de açúcar. Mas quando é a cápsula que é de alta qualidade de café. O teor de cafeína vai variar dependendo a marca da cápsula. Então, se você é sensível à cafeína. Pode ser necessário prestar atenção à quantidade que você consome. Então, para resumir. O café em cápsula pode ser uma ótima opção sim. E vai ter os mesmos impactos na tua saúde do que o café tradicional. A escolha entre a cápsula e o café tradicional vai depender da tua preferência. Mas vai ter os mesmos benefícios. Com ressalva das cápsulas que tem puro açúcar. Aquelas cápsulas de cappuccino. Daquela determinada marca de café. Que não é só café. Tem várias marcas de cápsula hoje. Algumas são só café. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você entender o que eu estou falando. Qual que é a cápsula que tem muito açúcar na sua composição. Para você escolher a outra que tem puro café. Agora eu vou te explicar a diferença entre o café expresso. O em pó tradicional. E o solúvel em termos de benefício para a tua saúde. Bom, a gente vai começar com o café expresso. Quem adora café expresso. Você como eu que ama um expresso. Eu adoro expresso. É uma forma muito concentrada de café. Preparada quando passa água quente sob pressão. Através dos grãos que são muito moídos. Então devido a concentração de cafeína. O expresso ele é muito mais rico em sabor e aroma. Em termos de benefício para a saúde. O expresso vai ter os mesmos compostos benéficos do café em pó. Porém em uma maior quantidade. Porque ele é mais concentrado. Agora o café em pó tradicional. É o tipo mais comum de café. E geralmente ele é preparado por infusão ou filtragem. Quando ele... Esse processo de preparação do café filtrado. Ele pode ter mais compostos benéficos. Como antioxidantes quando comparados com o expresso. Então em termos de benefício para a saúde. O café em pó tradicional passado ali. Ou na cafeteira ou no filtro. Pode ser uma opção melhor e mais saudável para a nossa saúde. E o café solúvel. Ele é feito a partir de grãos de café que foram torrados. E moídos naquele pozinho fino. No entanto esse processo de produção do café solúvel. Pode envolver a exposição a altas temperaturas. E um certo tipo de pressão. O que pode resultar ali em perda de alguns antioxidantes. Então o café solúvel. Ele pode ter um conteúdo um pouco reduzido de compostos benéficos. Quando a gente compara com o café passado e o café expresso. Então ele ainda contém cafeína e alguns antioxidantes. Então comparando os três. O mais benéfico para a saúde em termos de antioxidantes. É o café passado. O expresso vai ter uma maior quantidade de cafeína. Porque ele é mais concentrado. Espero que você tenha gostado do vídeo. Obrigada. Te agradeço de coração por assistir até aqui. Não esquece de se inscrever. Deixar teu like. E continuar assistindo os vídeos aqui no canal. Que eu vou deixar uma playlist aqui para você assistir. Agora quando terminar esse vídeo. Um beijo da Rô. Até o próximo vídeo.